Acredite se quiser, bairro Celebridade. As ruas aqui estão todas alagadas e não há calçada da fama. Foi difícil parar o carro da nossa reportagem para chegarmos aqui onde estão os moradores. Uma situação lamentável. Se você acha que esse pedaço está ruim, acompanha comigo e dá uma olhada aqui. Tem canoa? Vem para o bairro Celebridade para você praticar uma boa pescaria, caiaque. Natação não é aconselhável porque a água é suja. Olha só, crianças andando aqui pelo local, animais são criados e soltos. E aqui, pela falta da rede de esgoto, tem uma fossa. É assim sempre em período de chuva? Toda vida é desse jeito aí. Tem quatro anos que eu moro aqui e é desse jeito aí. É daí para pior. Já salvei muita gente aqui colocando aqui dentro da minha área, do meu bar aqui. Que a água entra na casa das pessoas, dos vizinhos. E a gente pega e ajuda os coitadinhos. Porque como é que faz, né? Como é que fazem essas crianças para irem para a escola? E quando alguém está doente que precisa de ir para a unidade de atendimento? Nossa senhora, horrível. Igual aí, nesse buraco aí. Eu devia colocar, jogar o meio no cascai, tampar o meio nesse buraco aqui lá, né? Porque arrumar a rua, a gente não tem esperança de arrumar agora, né? É verdade que tem um buraco em meio àquela grande poça d'água ali. É verdade que ali tem um buraco profundo? Aham, tem. Tem? Tem. Se você passar com o carro lá, a água vai no meio do carro lá. Pode passar lá com o carro para você fazer o teste. É arriscado? É arriscado. É perigoso até o carro apagar com você lá dentro. O ônibus não passa por aqui? Não. O ônibus não. Bom, está aí uma situação difícil. A gente vê aí a reclamação dos moradores aqui do bairro Celebridade.